O clima seco prejudica não só a nossa saúde, mas está prejudicando também a agricultura na região. Com umidade abaixo de 20%, queima da cana também está proibida na região de Araraquara. É isso mesmo, Luiz. O clima seco deve continuar até a semana que vem e não há previsão de chuvas, pelo menos até o dia 1º de setembro. Por conta disso, não apenas a saúde da população está comprometida. A agricultura também está sentindo o impacto do clima e procura alternativas para não ter o andamento da produção prejudicado. No caso da citricultura, a estiagem provocou o amadurecimento precoce da laranja e exigiu uma colheita antes da época. Já as usinas de cana-de-açúcar estão proibidas de queimar a palha de cana-de-açúcar. Desde sábado, a umidade do ar em Araraquara está abaixo dos 20%, o que é considerado estado crítico. Por isso, qualquer tipo de queimada está proibida. As usinas só poderão voltar a queimar a cana quando a umidade ultrapassar novamente os 20%. Abaixo dos 20% é estado crítico, ou seja, é contra a saúde humana. Portanto, a agricultura prejudicada, o capitão Cássio confirmou logo pela manhã com Flávio, que ontem a Araraquara registrou uma umidade do ar de 14%. É clima de deserto. Portanto, mais do que nunca, é importante a gente tomar todos aqueles cuidados com a nossa saúde, evitar exercícios físicos entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, beber bastante água, tomar bastante líquido, cuidar realmente da saúde, porque a coisa está crítica.